E aí pessoal, beleza? Então, isso aqui é uma avaliação que eu farei neste voo da United, né? Então, estamos voando aqui dentro de um Airbus A319, o trajeto é entre a cidade de Chicago até Baltimore, Baltimore que fica no estado de Maryland, né? Então, vocês podem ver aqui a parte interior, aqui a informação da aeronave e os serviços e a parte de segurança, tá? Então, como é um voo doméstico, né? Então, vocês podem ver que não temos aquela tela de entretenimento, também eu não vi nenhum USB ou uma tomada para você carregar os equipamentos, né? Aqui vocês podem ver o interior, né? A parte de cima, assim, é o básico, tem o ar-condicionado, tem as luzes, nada demais, né? E eu vou te mostrar, ah, e aqui vocês podem ver a mesinha, né? Para você fazer as refeições. A distância, assim, opa, então, deixa eu mostrar aqui a parte de ar-condicionado, deixa eu até fechar aqui que tá, tava vindo assim bem na minha cara. Então, a parte de entretenimento, ah, deixa eu ver aqui, ah, a parte de cadeira, ele tá mais ou menos uns dois dedos para alguém com 1,85m de altura, então tá até que razoável, coloquei aqui a minha mochila aqui embaixo, né? Vocês podem ver que não tem nenhuma tomada, eu tentei achar, mas não achei nada. Aqui as laterais, aqui para você ajeitar, né, a cadeira. E assim, é bem básico, não tem nada demais. Eu tava querendo carregar o meu celular, mas não tinha essa opção, né? Então, aqui o entretenimento, ele é feito via Wi-Fi. Como assim? Você consegue acessar pelo celular, tablet, né? Então, você vai no aplicativo da United. Aí, lá tem uma... Aí, você conecta no Wi-Fi do avião, então tem a United Wi-Fi. Então, você conecta, entra no aplicativo da United. Então, eu recomendo vocês já baixarem antes de viajar. E aqui, vocês podem ver, tem uma opção para você, ó... Você consegue ver os filmes, então tem todos os catálogos. Então, tem vários filmes assim, até que recentes, né? Então, eu aproveitei para ver a Viúva Negra, né? Então, tinha vários filmes assim, legal. Tanto é que eu assisti na volta, eu assisti aquele... Um Lugar Silencioso 2, eu assisti o Shang-Chi, né? Então, vocês podem ver que fica bem legal. Opa! Então, dá para assistir pelo celular. Então, isso é uma das formas de você poder passar o tempo dentro da aeronave, né? Então, isso eu achei até que bem positivo. Mas, uma coisa ruim é que você tem que ficar segurando na mão, né? Então, isso que foi meu chato. Mas, é uma coisa assim que eu achei bem legal, né? Como é voo doméstico, então, eles não... Eles apenas servirão bebidas, que é água, refrigerante, sucos. Caso você queira lanches, pães, essas coisas, você tem que pagar a parte, né? Então, eu acredito que você tinha que pagar via cartão de crédito, tá? Eu tive, assim, um bom atendimento, né? Dessa companhia aérea United. Eu achei, assim, bem legal. Eu recomendo a companhia aérea. Os preços, assim, da passagem também foi ter que... Tive, assim, bom custo-benefício. A aeronave, assim, está dentro do esperado. Nada, assim, excepcional, né? Para uma classe econômica. Assim, também, a aeronave, assim, bem limpa, né? Bem... Utilizam até os filtros específicos para não ter esse contágio do Covid, tá? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Desse relato, dessa viagem. Aguardem os próximos episódios. Talvez, acho que o próximo vídeo eu vou fazer referente ao pouso na cidade de Báltica, tá? Então, é isso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.